Música Você sabia que os filhos de mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar devem receber atendimento prioritário na hora de fazer a matrícula ou transferência em escolas da Rede Pública Estadual de Ensino? Esse direito está em vigor desde o ano passado e é resultado de um projeto de lei proposto pela deputada Dirce Heiderscheit. Segundo a justificativa apresentada pela parlamentar, o objetivo é auxiliar mulheres vítimas de violência a reestruturarem suas vidas e também a vida dos filhos. Calcula-se que a cada ano mais de 2 milhões de brasileiras sofram algum tipo de violência doméstica. Música